Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia e antes de assistir o vídeo já se inscreve no canal, já dá aquele joinha, já ativa o sininho das notificações para você receber sempre conteúdo novo assim que a gente lançar um vídeo. E hoje nossa dica aí é de exercícios para você fazer em casa né. Hoje vai ser uma sequência de abdominais, bem simples, bem fácil, não precisa de muito equipamento, só um cronômetro, uma toalha ou um colchonete. Vocês vão fazer cinco exercícios abdominais, 30 segundos de cada, quando completar essa sequência descansa um minuto e repete tudo de novo. Beleza? Se vocês quiserem deixar mais intenso, aumenta o número de séries, ao invés de fazer duas séries, faz três, quatro. Vocês vão sentir bastante aí a sua barriga queimar. Beleza? Espero aí que vocês tenham gostado e bora treinar.